E aí novinha, com corpinho de bambolê, rebala gostoso pro Vanessa Oliveira Ela se joga em cima da... Ela se joga em cima da... Bem novinha, mexe que eu quero ver Só pro Vanessa Oliveira vai rebolando igual bambolê Bem novinha, mexe que eu quero ver Mostra que o corpo é mole, vai rebolando igual bambolê Vai no chão ficar de quatro, ô novinha você pode Vai no chão ficar de quatro, mostra que sabe mexer É bola gostoso imitando bambolê É bola gostoso imitando bambolê Ela se joga em cima da... Ela se joga em cima da... Vem novinha, mexe que eu quero ver 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 Mostra que o corpo é mole, vai rebolando igual bambolê Vai no chão ficar de quatro, ô novinha você pode Vai no chão ficar de quatro, mostra que sabe mexer É bola gostoso imitando o bombole 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 Ela se joga em cima da... 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 Vêdilis, 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 zero